Entrego minha vida pra você, te dou de corpo, alma e coração Entrego aos poucos, faço do seu jeito, quero ser seu objeto de prazer Desisto, não consigo te dominar, é melhor deixar você me conduzir A vida é tão difícil sem te ter, é melhor do seu jeito do que não ter você Vem, me faça motorista se eu souber Me faça estacionar onde me convier, ou se há poucos e de mim Vem, coloque o controle em suas mãos Me faça parecer televisão E você muda de canal quando quiser Desisto, não consigo te dominar, é melhor deixar você me conduzir A vida é tão difícil sem te ter, é melhor do seu jeito do que não ter você Vem, me faça motorista se eu souber Me faça estacionar onde me convier, ou se há poucos e de mim Vem, coloque o controle em suas mãos Me faça parecer televisão E você muda de canal quando quiser Vem, coloque o controle em suas mãos